Fala galera, o momento tão aguardado pelo torcedor do Grêmio aconteceu. Douglas Costa foi anunciado no início da noite desta sexta-feira como novo reforço do Grêmio, está de volta ao Tricolor após 11 anos, torcedor em êxtase nas redes sociais, e agora fica a grande pergunta, quando Douglas Costa fará sua reestreia pelo Grêmio? O assunto agora aqui no meu canal, o canal do Salzano, aproveita, chega aqui, te inscreve, ativa notificações, dá o like, o joinha bacana para o conteúdo super, super, e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, no meu canal que não para de crescer, e desde já agradeço pela confiança e também pelo carinho aí, por também viralizar os vídeos aí no YouTube, tá certo? Bom, no início da tarde, a Juventus, ela publicou uma nota oficial confirmando o empréstimo do Douglas Costa para o Grêmio até o dia 30 de junho de 2022. Até aí nenhuma novidade, já era uma informação que a gente vinha trabalhando aqui. Empréstimo até 30 de junho de 2022, com a possibilidade de renovação automática no final do vínculo até dezembro de 2023. O que que acontece? Terminou o empréstimo do Douglas Costa com o Grêmio até junho de 2022. Depois ele pode assinar em definitivo com o Tricolor, só que aí tem uma novidade, que pelo menos a gente não tinha essa informação. Isso se a Juventus não exercer até o final do ano a renovação de contrato com o Douglas Costa até junho de 2023. Isso, inclusive, está na nota oficial aí que o Grêmio colocou quando anunciou o jogador. Mas isso não deve acontecer. Douglas Costa chega por empréstimo até junho de 2022. Ao final do vínculo, já tem essa cláusula aí de renovação automática. E aí o Douglas vai assinar em definitivo com o Grêmio até dezembro de 2023. Agora, a grande pergunta que todos os torcedores se fazem é a seguinte. Quando o Douglas Costa vai reestrear pelo Grêmio? Nesta tarde, eu conversei com dirigentes do alto escalão do clube e também com pessoas próximas ao jogador. O fato é o seguinte. Douglas Costa vai casar no dia 1º de junho no Rio de Janeiro. Uma cerimônia aí muito aguardada. Depois do casamento, pretende viajar com a sua esposa em lua de mel por aproximadamente 10 dias. Após isso, ali por volta de 11, 12 de junho, o Douglas se reapresenta no CT Luiz Carvalho e aí vai passar por um período de pré-temporada. É importante dizer o seguinte, viu, pessoal? Douglas Costa está curado das suas lesões musculares aí recentes. Portanto, não há mais qualquer tipo de resquício dessas lesões. Só que antes de ele ficar à disposição do técnico Thiago Nunes, ele vai passar por um período de pré-temporada. Aí o preparador físico do Grêmio, o Heverson Pimentel, que veio lá do Red Bull Bragantino. E esse período vai durar aproximadamente de 10 a 15 dias. E aí, no início de julho, ele pode já ficar à disposição do técnico Thiago Nunes. Os compromissos, os três que o Grêmio tem no início de julho pelo Campeonato Brasileiro. Nem estou citando aí a Copa Sul-Americana. No dia 4 de julho, um domingo, 8 e meia da noite na Arena, o Atlético Goianiense. No dia 7 de julho, 7 de julho, Palmeiras em São Paulo, no Allianz Parque. E aí, meus amigos, No dia 10 ou 11 de julho, essa rodada, a 11ª, ela não foi desmembrada ainda, nós teremos clássico Grenal na Arena pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, existe sim a chance do Douglas Costa fazer a sua reestréia pelo Tricolor no duelo diante do Internacional, na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pode ser que seja antes contra o Atlético Goianiense, por exemplo? Pode. Vai depender de como o jogador vai se adaptar aí à rotina de trabalhos no CT do Grêmio. Fato é que agora o Grêmio, após a decisão do Gauchão que acontece no domingo, vai começar a tratar essas questões aí com o jogador. Mas eu reitero aqui, ou o Douglas Costa reestreia pelo Grêmio no Grenal do Campeonato Brasileiro nos dias 10 ou 11 de julho na Arena ou provavelmente no dia 4 diante do Atlético Goianiense, também em casa, pelo Brasileirão. Tá certo? Qualquer novidade, a gente volta a informar vocês aqui. Tá legal? Gostou do vídeo? Dá o like, o joinha bacana e a qualquer momento a gente volta aqui com mais informações. Um abraço!